A Universidade Federal do Paraná vai receber a 75ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o maior evento científico da América Latina. O encontro pretende acontecer de maneira presencial, mas só em 2023. Curitiba já cediu o evento cinco vezes, mas a última vez foi em 1986. Com mais de 10 mil inscrições anualmente, a reunião da SBPC é um marco importante para alunos, cientistas e também para a comunidade externa. A reunião anual da SBPC é o principal evento científico que a gente tem no Brasil e o maior também da América Latina. Então, eu acho que é um evento com uma grande visibilidade da instituição. Então, a gente tem uma série de atividades que ocorrem na SBPC, para além da questão científica, mais a SBPC jovem, a SBPC cultural. Então, uma interação muito grande com a sociedade. Fundada em 1948, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é uma entidade sem fins lucrativos, que tem um papel importante no desenvolvimento e divulgação da ciência no Brasil. Marjorie Ramos já participou em outras edições. Está contando os dias para a edição curitibana. Eu tenho experiência com três edições da SBPC. Foi no ano de 2017, 2018 e 2019. A gente compartilhava as experiências de divulgação científica que a gente tinha aqui e partilhava experiências. Eram diversas instituições de todo o Brasil e era bem interessante, era bem enriquecedor. Eu fiquei bem feliz, bem contente quando eu soube que seria aqui. Até pelas edições anteriores, que eram em outros estados, eu sempre pensava quando o que aconteceria, quando ocorreria aqui na UFPR, né? Quando a UFPR sediaria o evento. A UFPR pretende criar uma comissão executiva para dar conta da organização do evento. E a universidade terá muito trabalho pela frente. Além de mesas redondas e conferências, a programação dos encontros também inclui atividades culturais como bate-papos e cursos, todos abertos à comunidade. Ter de volta um evento presencial, a gente espera que em 2023 o evento ocorra de maneira presencial, né? A gente conta com isso e acho que a gente conta muito com o papel das universidades, da ciência e do SUS, para que a gente tenha em 2023 um evento presencial. A gente vê isso e discutir isso mostrando para a sociedade o que as instituições públicas de ciência e tecnologia no Brasil desenvolvem, eu acho que é extremamente relevante. Então, atem permitação. Veja aí. Exatamente.